Fala galera, hoje é dia de jogar a história e hoje é dia de Resident Evil 2. O jogo original foi lançado em 1998, mas teve uma nova versão em 2019 e é essa que vai ser jogada aqui no Playstation 4. Essa versão é mais conhecida como Remake, mas pode ser considerada uma reimaginação ou releitura. A ideia aqui não é falar muito sobre o que veio antes ou falar sobre as continuações, sobre o desenvolvimento, segredos, assuntos técnicos ou de gameplay, nem as diferenças entre a versão original com o Remake. Pra tudo isso, eu já fiz um vídeo apresentando Resident Evil há algum tempo atrás, explicando mais sobre o universo do jogo e sobre toda a franquia, aí sim dando detalhes de tudo que veio antes e depois. Mas se você quer se aprofundar mais ainda em todo o universo do jogo, existe um canal muito bom sobre isso também, o Resident Evil Database, que aliás, eu vou deixar a Monique falar um pouco sobre ele. Olá pessoal do canal Nerd All Stars, tudo bem com vocês? Eu sou a Monique Alves e eu sou a CEO, a Faz Tudo, do canal Resident Evil Database, que é um canal focado em Resident Evil. A gente fala sobre a história de Resident Evil, personagens, criaturas, a gente faz gameplays também. De vez em quando uns desafios mais levinhos, né gente? Porque eu já tô com 34 anos, já não tô mais com aqueles reflexos de quando eu era uma jovem manseba, mas de qualquer forma, esse é o objetivo do Resident Evil Database, que é unir o melhor conteúdo possível sobre Resident Evil na internet, tanto no nosso site, o residentevildatabase.com, quanto no nosso canal também, o youtube.com barra residentevildatabase. Além disso, a gente também tem um podcast, que é o Face Your Fear, que é o nome do meu antigo site, sim. Eu já tive um site antes de Resident Evil, mas a proposta do Resident Evil Database é ser algo mais maduro, um projeto mais sério, mais profissional. Na época que eu tive meu primeiro site, eu era muito novinha, não entendia muito das coisas, então ele era um site mais amador, né, e tudo mais, mais jovem. E agora eu quero trazer uma proposta mais profissional e, claro, ser um banco de dados, por isso o termo Resident Evil Database. Então, o Resident Evil Database tem o objetivo de ser um banco de dados sobre Resident Evil pra vocês, e eu espero trazer muito conteúdo de Resident Evil, não só lá no Resident Evil Database, mas aqui também no Nerd All Stars. Então, ó, Rino, eu já tô me convidando pra mais vídeos aqui, hein? Quero fazer collabs, ok? Muito obrigada pelo espaço, muito obrigada, de verdade. Quero muito chegar aos 100 mil inscritos ainda esse ano, então vamos ver se chega a minha sonhada plaquinha do 100k, ok? Beijo pra todo mundo, espero vocês lá no Resident Evil Database. Tchau! Pro Resident Evil Database, eu vou deixar o link aqui na descrição. Vai lá e comenta que você foi pelo Nerd All Stars. Esse jogo tem duas jornadas, então a história aqui vai ser contada da forma que eu joguei. Claire na primeira jornada e Leon na segunda. E como essa nova versão, os dois personagens fazem coisas iguais em certos momentos, diferente da versão original, eu vou dar uma certa adaptada pra uma narrativa melhor. Então vai ter uma leve liberdade narrativa aqui, só pra encaixar tudo melhor. E agora sim, eu espero que você goste e deixe o seu like, então vamos pra história, senta aí. Entre 1997 e 1998, uma empresa farmacêutica chamada Umbrella teve um incidente terrível nos seus laboratórios localizados na montanha Arklay, nos arredores da cidade de Raccoon City. A empresa produzia armas biológicas e desenvolveu o T-Virus, o vírus T, que se espalhou transformando seres vivos em zumbis. Assassinatos bizarros foram investigados pela equipe especial de polícia da cidade, os STARS. Duas equipes foram enviadas onde o time Alpha tinha Jill Valentine e Chris Redfield. Mas no fim, eles descobrem que era tudo uma trama de Albert Wesker, o líder dos STARS, que trabalhava pra Umbrella nos testes das armas biológicas. O laboratório foi destruído por Jill e Chris, levando outros poucos sobreviventes. O caso foi desacreditado pelas autoridades, principalmente pelo chefe de polícia, o chefe Brian Irons. O problema é que o vírus se espalhava agora pela área urbana de Raccoon City. Sem que ninguém fora dali soubesse disso, dois meses depois desse evento, Claire Redfield vai até Raccoon City, atrás do seu irmão Chris Redfield, que não dá notícias há muito tempo. Claire tá preocupada com seu desaparecimento. Ela e Chris sempre foram muito apegados depois da morte dos seus pais quando eram crianças. Tanto que foi ele quem lhe deu o seu casaco da sorte, o casaco vermelho que ela vestia nesse momento. Claire foi treinada por Chris também no uso de armas. Então, durante uma noite chuvosa, quando ela para com a sua moto num posto de gasolina próximo à entrada da cidade, ela ouve um barulho estranho vindo da conveniência e entra pra investigar. Claire entra no local escuro e aparentemente vazio, mas ao pegar uma lanterna caída, ela vê sangue espalhado pelo chão e, ao explorar, encontra um homem completamente ensanguentado, que aponta pra dentro da conveniência. Claire entra e vê o xerife da cidade sendo atacado por uma criatura, um zumbi que o devora. Claire então atira e derruba aquele monstro. Mas ao voltar pra saída, o homem ensanguentado na porta já tinha se tornado um zumbi. Não só ele, como várias outras pessoas que estavam caídas por ali também. Nesse momento, um jovem chamado Leon Kennedy aparece naquele posto pra colocar combustível no seu carro, quando ouve o barulho na conveniência e aparece apontando uma arma. Claire grita pra que ele não atire, mas o alvo é um zumbi bem atrás dela. Os dois saem da conveniência e vêem o posto tomado por zumbis. Então entrando no carro abandonado do xerife, eles saem a toda velocidade, escapando e partindo em direção à cidade, em busca de ajuda. No caminho, os dois conversam e Leon explica que é um policial e na delegacia, talvez eles encontrem mais informações do que tá acontecendo. Na verdade, Leon é um recém-contratado do RPD, o Raccoon Police Department, ou Departamento de Polícia de Raccoon. Ele esperava ser chamado pro seu primeiro dia, mas ninguém entrou em contato e ele próprio foi até a cidade pra saber o que tava acontecendo e se deparou com essa cena. Ali, então, eles se apresentam e partem diretamente pro seu pior pesadelo. Momentos antes, um caminhoneiro dirigia tranquilamente por uma rodovia próxima e ao se distrair com o rádio, acaba atropelando uma pessoa. Mas aquela não era uma pessoa normal. Era um zumbi. Ao chegar em Raccoon City, um aviso sonoro diz que, devido a uma epidemia generalizada, todos deveriam se refugiar na delegacia de polícia, onde ainda existiam suprimentos. A cidade toda tava fechada e tomada por aquelas criaturas. O caos era total. Sem ter pra onde ir e com criaturas ao seu redor, Leon e Claire não sabem o que fazer. O problema é que aquele caminhoneiro de antes tinha sido atacado e agora seguia rumo à cidade, onde perde a consciência e o controle do caminhão, atingindo o carro de Leon e Claire, que conseguem escapar antes da batida. Mas logo em seguida, uma explosão acontece e ambos ficam de lados opostos. O único jeito era correr e eles combinam de se reunir novamente na delegacia. Claire consegue entrar pela porta da frente e imediatamente vê que a delegacia tava abandonada. Depois de pegar alguns itens como balas e ervas curativas, ela usa um dos computadores pra conseguir mais informações, quando vê nas câmeras do local um outro policial sendo atacado por uma das criaturas no lado leste da delegacia. Então Claire decide partir pra ajudá-lo. Os corredores estão todos escuros, repletos de sangue e corpos espalhados. Claire segue horrorizada até a sala de vigilância e tenta abrir a porta de segurança pra salvar aquele homem. Mas era tarde demais. Os zumbis o devoram. O policial tinha um caderno indicando que existia uma possível saída e também tinha algumas dicas que poderiam ser úteis pra esse caminho. Assim Claire volta ao saguão principal, só que agora os corpos que ela viu no caminho estavam todos vivos. Mortos vivos. E a atacando. Claire tenta chegar no saguão, passando pela porta de ferro semi-aberta, mas é pega. E tentando se soltar, um homem aparece pra ajudá-la. Era um policial ferido, mas vivo de verdade. Seu nome é Marvin Brennag, e ele explica a Claire que o local tá infestado de zumbis e ninguém tem certeza do que causou isso. Claire diz que não vai ficar muito. Ela só quer achar o seu irmão Chris. Então Marvin comenta que conhece Chris, e aparentemente ele tá de férias na Europa. Marvin tá bastante machucado, mas diz que sabe se virar sozinho, e diz pra Claire encontrar a passagem secreta que leva pra fora dali. Lhe entregando então uma faca pra acessar a área oeste, Marvin diz que ela precisa tomar muito cuidado. Desse jeito se inicia uma jornada através dos corredores escuros da delegacia, cheios de corpos e sangue. Além de itens perdidos que podem ser úteis, Claire vai encontrando também documentos que contam mais sobre como foram os últimos dias naquele local. Como a delegacia se tornou um refúgio, por exemplo. Encontrando também chaves importantes pra sua exploração, até que ela volta ao saguão principal. Inclusive passando pela sala dos policiais, onde claramente existia uma comemoração de boas-vindas ao novato Leon Kennedy. E ao encontrar Marvin novamente, ele mostra o que as câmeras de segurança pegaram numa das entradas da delegacia. Era o próprio Leon. Quando Leon e Claire se separaram logo depois da explosão, ele precisou encontrar uma forma de chegar até a delegacia. E pelos fundos, encontrou uma entrada. A entrada onde o mostrava agora pelas câmeras. Só que antes de chegar ali, Leon ouve uma espécie de aeronave caindo. Era um helicóptero que colidiu com o prédio da polícia. No caminho pro encontro de Leon, Claire vê o helicóptero caído e o piloto morto. Chegando assim até Leon, ali do lado de fora com o portão trancado. Mas a conversa entre eles tem que ficar pra depois, porque os zumbis ao redor se levantam nesse momento. Leon então procura uma forma de entrar e numa das salas de manutenção encontra um uniforme do RPD. Ele então o veste e encontrando uma chave ali mesmo, Leon finalmente destranca o portão dos fundos e entra na delegacia. Enquanto isso, Claire continua procurando por itens e até mesmo por armas que vão ajudá-la. E encontra também os medalhões necessários pra abrir a passagem secreta pra sair da delegacia. Ela chama Marvin pra fugirem dali, mas ele já tava muito mal. Marvin foi ferido por um zumbi e a sua mente já tinha começado a ser afetada. Ele não vai aguentar sair. Pra ele, acabou. Assim, Marvin diz pra que Claire continue sozinha. Usando um elevador então, Claire continua pelo subterrâneo, passando por um escritório secreto e chegando numa espécie de sala de máquinas. O problema é que a passagem tá obstruída e quando Claire tenta levantar um armário caído, ela vê uma garotinha. Uma garotinha no meio daquele caos, totalmente indefesa e assustada. Mais assustada ainda com um monstro que surge atrás de Claire. Uma criatura grotesca a ataca. Um monstro com uma espécie de olho gigantesco surgindo pelo seu braço. Algo extremamente assustador. Claire usa todo o seu armamento pra atacar e consegue fazer com que a criatura caia pelo vão das máquinas, se mantendo a salvo por enquanto. Depois do susto, a garotinha se apresenta. Seu nome é Sherry e ela precisa de ajuda pra encontrar sua mãe. As duas seguem juntas agora e chegam numa garagem, um estacionamento fechado. Só que antes de encontrar uma forma de abrir o portão, um homem surge dizendo que procurava por Sherry. Esse é o chefe da polícia, o chefe Brian Irons. Ele aponta uma arma pra Claire e a ameaça, obrigando Sherry a amarrá-la e assim ele leva a garotinha à força sem dar explicações. No meio da confusão, Sherry deixa cair um pingente e Claire consegue se soltar, mas era tarde demais. O portão fica fechado e Irons já a tinha levado. Mas Claire não vai deixar Sherry sozinha. Assim, Claire procura por uma forma de continuar. Ela inclusive, além dos zumbis normais, agora se depara com uma outra espécie. Os leakers. Monstros totalmente cegos, mas que ouvem muito bem. E que tem um ataque violento extremamente mortal. Na sala da segurança do estacionamento, Claire aciona um outro elevador que leva de volta pra delegacia. Mas dessa vez, até uma passagem diretamente atrás do escritório do chefe Irons. Ali, ela descobre que Irons é aficionado em taxidermia. Ou seja, em empalhar animais. E o mais estranho é que num dos seus relatórios, ele diz que tem pra si agora uma porca de 22 anos. Mas porcos vivem em média 12 anos. Numa das salas, então, Claire vê um cartão que pode lhe dar acesso ao portão da garagem. Mas primeiro, ela precisava encontrar alguns componentes elétricos pra continuar. Enquanto isso, Leon explorava a delegacia e inclusive chega no saguão principal, onde encontra um zumbi vestindo o uniforme do RPD. Esse era Marvin já zumbificado. E Leon é obrigado a matá-lo por completo. Ali, no computador com acesso às câmeras, ele vê uma criatura gigante, de pele branca, vestindo uma espécie de sobretudo e um chapéu. Era um monstro grotesco que andava por ali. Pela delegacia, Leon encontra itens e armas e segue o caminho de Claire pelo escritório secreto do saguão também. Passando pela sala de máquinas e chegando até o estacionamento, onde encontra o portão fechado. Um cartão era necessário pra prosseguir, mas tem algo pior do que um simples cartão ali pra impedi-lo agora. Surgem cachorros zumbis. Leon é atacado, e enquanto tentava se salvar, uma mulher misteriosa aparece e atira na criatura. Ela mostra um distintivo e diz que é do FBI. Mas sem dizer muito mais e sem dar explicação nenhuma, a mulher segue por uma das portas da garagem. Leon então a segue e chega numa área com celas, inclusive celas onde mantinham alguns outros zumbis. Só que numa delas, na última pra ser mais específico, ele encontra um sobrevivente. Era Ben Bertolucci, um repórter que tinha ido até Raccoon City investigar o envolvimento do chefe Irons na epidemia. O chefe Irons é o oficial superior de Leon, então o fato do seu superior ter prendido um homem ali era por algum motivo. E o motivo era que Ben tava prestes a denunciá-lo por corrupção. Ben tem um cartão que abre o portão da garagem, mas Leon não vai permitir que ele saia da sua cela. O problema é que nesse mesmo momento, o barulho de um monstro rondava o local. Então quando Ben se afasta da grade, o tal monstro aparece. Era aquela mesma criatura de sobretudo que Leon tinha visto um tempo antes pelos computadores. E ele simplesmente explode a cabeça de Ben com as mãos, atravessando uma parede de concreto. Nesse momento, aquela mulher do FBI aparece dizendo que era uma pena. Ben era um informante pra sua investigação. A mulher diz pra que Leon apenas vai embora enquanto pode. Mas ele questiona pra que ela diga pelo menos o seu nome. Aquela era Ada Wong. Ela se vai. E agora Leon precisa encontrar uma forma de abrir a cela e conseguir o cartão de acesso no corpo de Ben. Pra isso, ele também investiga por componentes elétricos, assim como Claire. Por falar nisso, Claire continuava sua busca pela delegacia novamente, saindo a partir do escritório de Irons e acessando o terraço. Exatamente onde aquele helicóptero tinha caído um tempo antes. Usando as válvulas de água, Claire apaga o fogo da colisão, podendo entrar pela área que o incêndio antes impedia. Mas talvez essa ideia tenha sido pior, porque levantando aquele helicóptero com uma mão só, aparece aquela criatura grotesca que rondava a delegacia. Aquele era um tyrant, o T-103, conhecido também como Mr. X. Claire atira e a criatura cai. Então, imediatamente, a garota foge. Mas isso não era o bastante. O Mr. X passa a persegui-la por todo o local. Era um monstro enviado pra matar. Claire corre até a sala dos stars, onde consegue acesso a mais armas e também a uma carta do seu irmão. Mas uma carta muito bizarra, onde Chris dizia que tinha ido ao encontro de uma gata embaixo de um enorme guarda-chuva na Europa. Mas talvez isso fosse uma mensagem em código. Talvez Chris saiba de algo ou de alguém relacionado à Umbrella na Europa. Claire continua procurando por componentes elétricos e encontra o que faltava até mesmo na torre do relógio. Assim, ela parte até a sala onde tinha o cartão de acesso, ao lado do escritório de Irons. Ela destrava finalmente a porta, pega o cartão e, nesse momento, o próprio chefe Irons entra em contato pelo telefone. Ele monitorava a delegacia pelas câmeras de segurança e diz que precisa do pingente de Sherry. E se ela quer ver a garota viva, ela deveria ir ao seu encontro no orfanato, que ficava próximo dali. Enquanto isso, no próprio orfanato, Sherry tenta fugir e se esconder daquele homem perverso. Mas pra sair, ela precisa da chave que tá dentro do quarto de Irons. Tentando ser o mais cautelosa possível, Sherry entra e inclusive vê o corpo de uma jovem numa mesa ao lado de vários produtos químicos. Sherry tenta alcançar a chave, mas o chefe Irons a vê nesse instante. Irons parte pra cima da garotinha que joga um frasco de ácido no rosto dele e corre pra se esconder. Sherry vive um pesadelo. De todas as formas, ela tenta fugir. Quando Irons vai pra um banheiro tentar lavar o rosto, Sherry aproveita pra pegar a chave. Mas é vista mais uma vez. Sem poder fugir, ela volta a se esconder, dessa vez no próprio quarto de Irons, mas ela tá em apuros. É nesse momento que aquele monstro gigantesco com um olho surgindo no seu braço aparece e imediatamente ataca o chefe Irons. Claire precisava ir logo pra lá. Sherry precisava dela. Só que assim que Claire abre os portões do estacionamento, um outro monstro surge atrás dela. O Mr. X. Então Claire tenta desviar e corre o mais rápido possível até chegar nas ruas. Ali pelas redondezas, ela sobrevive a ataque de zumbis e de cachorros infectados. Assim, finalmente encontrando o orfanato. Ainda na delegacia, Leon encontrava os componentes que precisava pra abrir a cela de Ben Bertolucci e recuperar o seu cartão de acesso do estacionamento. E no seu corpo, encontra também uma descrição sobre o Mr. X, o Tyrant. Se trata de uma arma biológica suprema, desenvolvida em sigilo pela Umbrella, enviada pra matar as testemunhas da epidemia. Leon encontra também um gravador onde Ben confronta uma mulher chamada Annette sobre o fato da Umbrella, uma empresa farmacêutica, ser contribuinte de um orfanato. O que não fazia sentido nenhum. Mas o que ele realmente queria saber era sobre o vírus G, o D-Virus, criado em um dos seus laboratórios subterrâneos. Existia algo muito pior na cidade do que só os zumbis. Mas Annette não respondeu mais nada. Quando Leon recupera o cartão e tenta sair, o Mr. X tinha voltado até lá e aparece pra caçar Leon agora. A única coisa que ele consegue fazer é fugir. Mas o Mr. X atravessa até mesmo as paredes pra pegá-lo. Nesse momento, Ada, que tava por ali, basicamente atropela o Mr. X com um furgão da SWAT, salvando Leon pela segunda vez no mesmo lugar. Mas o Mr. X não seria parado tão facilmente. E com um explosivo implantado naquele furgão, a explosão pelo menos para o Tyrant por enquanto. Leon e Ada, então, precisam sair logo dali. E usando o cartão de acesso, eles partem pras ruas, onde Leon deseja respostas sobre os acontecimentos na cidade. Depois de ouvir a gravação de Ben e Annette, Ada diz que aquilo não é o bastante pra entender tudo. Ela precisava de mais informações sobre o vírus. Com as ruas interditadas, eles precisam passar por uma loja próxima. A loja de armas de Kendall. E ali dentro, ao investigar melhor, Leon encontra até mesmo uma carta deixada pro dono da loja de uma tal Jill Valentine. Dizendo que, infelizmente, entende o motivo dele não querer sair dali. E nesse instante, o próprio Robert Kendall aparece. E atrás dele, vemos o motivo dele não querer fugir. A sua pequena filha tinha sido infectada. Kendall não pode apenas deixá-la ou matá-la. Kendall vai ficar ao lado da sua filha até o fim. Independente de como seja esse fim. Kendall se tranca, então, e diz que vai ficar sozinho. E o barulho de um tiro é ouvido. Leon se revolta. É pra ajudar pessoas como Kendall que ele se juntou à polícia. Ele precisa entender o que tá acontecendo ali. Então, Ada diz que a sua missão é acabar com a operação da Umbrella. Foi a grande empresa farmacêutica que desenvolveu essas armas biológicas. A Umbrella controla a Raccoon City por anos. E esses monstros foram criados com um dos seus vírus. É por isso que Ada tá procurando por Annette Birkin. A mesma que Ben tinha entrevistado. É ela a responsável pelo vírus. E pra chegar até os laboratórios subterrâneos, eles vão precisar passar pelos esgotos da cidade. Enquanto os dois andavam pelos esgotos, Claire entra no orfanato atrás de Sherry e encontra vários relatos de como as próprias crianças do local eram usadas como cobaias em experimentos bizarros. Essa era a ligação do orfanato com a Umbrella. E o chefe Irons era realmente um corrupto que mascarava esses acontecimentos. Ele era pago pela empresa pra ignorar qualquer assunto sobre a epidemia. Procurando pela garotinha, Claire se aproxima do quarto de Irons. E ele próprio surge com o rosto desfigurado na sua frente e sofrendo de algo interno. Quando de repente uma espécie de larva ou parasita sai do seu estômago, matando o chefe Brian Irons imediatamente. Claire entra no escritório e encontra tudo revirado, inclusive encontrando o corpo daquela jovem que tava em cima da mesa. Uma jovem de aproximadamente 22 anos. A jovem que Irons se referiu antes como porca. Aquela era a filha do prefeito. E a obsessão de Irons com ela era tanta que o seu desejo era mantê-la empalhada. Assim como os animais do seu escritório na delegacia. Mas agora, esse monstro tava morto. Claire continua por ali procurando por Sherry. E encontra um alçapão que leva a um subterrâneo onde ela finalmente encontra a garota. Sherry tava bem. O problema é que logo atrás de Claire surgia o seu perseguidor. O Mr. X tinha se levantado mais uma vez e tinha seguido até o orfanato. Ele tava ali, atrás das duas nesse momento. Claire e Sherry correm até um elevador, mas o Mr. X as alcançaria da mesma forma. Até que de repente, ele é atacado de forma violenta. Era aquele outro monstro com um olho gigante no braço. É nesse momento que Sherry chama essa criatura de pai. O monstro acaba destruindo aquele elevador que cai de uma altura considerável. Enquanto isso, pelos esgotos, Leon investigava as possíveis passagens quando sente um tremor. E no meio daquelas águas, uma espécie de crocodilo gigantesco surge. Um animal afetado pelos vírus da Umbrella. Leon corre o máximo que pode, até que a criatura morde uma espécie de tubo de gás, onde com um disparo, Leon o explode. Voltando a procurar o caminho pro laboratório da Umbrella, Leon questiona por que a empresa faria isso. A ideia da Umbrella não é criar os monstros, e sim vender o vírus a quem pagar mais. E uma das pessoas que o desenvolveu foi Annette Birkin. Andando pelo local então, Leon e Ada acabam encontrando uma outra mulher. Mas não era uma simples sobrevivente. Era a própria Annette. Ada a confronta, querendo o vírus G. Mas Annette foge disparando, e pra salvar Ada, Leon leva um tiro no ombro no seu lugar. Assim, machucado e sangrando, ele cai inconsciente. Ada faz um curativo em Leon, e com ele inconsciente, Ada contacta alguém pelo seu rádio, dizendo que assim que conseguir o vírus, ela avisa pra iniciar a extração. Ada parecia esconder mais do que dizia. Depois do desabamento do elevador, Claire fica desacordada por algum tempo. E Sherry, que não consegue despertá-la, foge dali. Mas quando ela retoma a consciência, se vê ao lado de uma mulher. Era Annette Birkin. Claire se preocupa com Sherry. E Annette, indiferente com toda aquela situação, tá mais preocupada com William, a criatura que causou aquilo. O monstro com o olho no braço é William Birkin, o seu marido. E Sherry é a filha deles. Annette vai embora, e Claire começa a procurar pela garotinha, passando até mesmo pelos esgotos, onde encontra outras criaturas afetadas, como os Adult D. Uma espécie de evolução daquele embrião que matou o chefe Irons. Pelas passagens, Claire chega até a estação de tratamento, onde vê Sherry presa no descarte de lixo. Annette conversa com ela pelo sistema de segurança, mas não se importando com a garota, e sim com o seu trabalho. Sherry saiu da sua casa por ficar com medo dos monstros espalhados, e decidiu procurar sua mãe. Essa mãe que não tinha tempo pra sua filha, só pro seu trabalho com o vírus. Quem se preocupa com a garotinha é Claire, que a vê desmaiando. Então ela encontra uma forma de ativar a energia daquela porta e chegar até lá. Claire encontra Sherry inconsciente. Ela tinha sido afetada com alguma coisa. Pelo sistema de segurança, Annette vê a sua filha e diz que William a infectou. Ela tem um embrião do vírus G. Annette diz que Sherry pode ser salva no seu laboratório, mas ela não tem tempo pra isso. William precisava ser parado. Então Claire é quem vai ajudá-la, porque se importa com a pequena garotinha em defesa. Assim, ela a leva nos braços, e com uma pulseira de acesso de Sherry, elas conseguem entrar num bonde que vai levá-las ao laboratório de Annette. Claire ajuda a pequena que tá sofrendo com a infecção, e pra consolá-la, lhe dá a sua jaqueta da sorte e diz que vai ficar tudo bem. Claire ainda tem o seu pingente, mas Sherry não o quer, porque ele, na verdade, foi dado pela sua mãe. Ao chegar no seu destino, com Sherry nos braços, Claire a leva pra dentro do laboratório principal da Umbrella, um local chamado de Nest. E ali, ela deixa Sherry numa cama, enquanto tenta encontrar uma solução. E pelos computadores do laboratório, Claire descobre que existe um agente antiviral, chamado Devil. E ele era a solução pra salvar Sherry. Enquanto isso, Leon tava inconsciente ainda, e Ada Wong parte atrás de Annette pela instalação de tratamento de esgoto. Ada tem um equipamento de detecção de campos eletromagnéticos, e com ele, consegue encontrar uma pulseira de acesso ao laboratório jogada numa fornalha. Mas isso era uma armadilha de Annette pra queimar Ada viva. Só que, com o seu equipamento de campo eletromagnético, ela consegue se livrar a tempo. Ada continua procurando, mas Annette conhece melhor aquele lugar, e a derruba naquele mesmo depósito de lixo que Sherry tinha sido encontrada por Claire. O problema é que, na queda, Ada tem a perna ferida, e fica impossibilitada de andar. Nesse meio tempo, Leon desperta e se encontra sozinho. Então parte atrás de Ada. E passando pelos mesmos esgotos que Claire tinha passado antes, ele chega no depósito onde a vê, mas ouve também grunhidos de algum tipo de monstro. Procurando uma forma de entrar ali, Leon encontra pelo caminho corpos de agentes especiais. Corpos diferentes dos trabalhadores ou cientistas que tinha encontrado antes. E num deles, encontra uma fita VHS. Assim, próximo do depósito onde viu Ada, Leon consegue reproduzi-la. Aconteceu algum ataque naquele lugar. Um monstro estranho com uma espécie de olho no ombro atacou esses agentes, e espalhou frascos contendo vírus por ali. E ratos entraram em contato com isso. Os ratos devem ter espalhado a epidemia pela cidade. Nesse mesmo lugar, Leon vê um bilhete de Claire, dizendo que ela teve que fazer um desvio indo ao laboratório pra ajudar uma garotinha que encontrou. Pelo menos, era um alívio saber que Claire continuava viva. Leon continua sua busca até encontrar uma forma de ativar a energia daquela porta, assim como Claire tinha feito pra salvar a Sherry. Mas quando ele tenta voltar, é interrompido de forma brutal por garras monstruosas surgindo de cima. E a porta de ferro é arrancada, revelando o responsável. Era aquele monstro gigantesco. Era William Birkin. Leon não sabe ainda o que é esse ser, mas contra-ataca o levando pra uma área onde consegue manipular um container que atinge a criatura diversas vezes, fazendo-o cair de uma grande altura nas fossas do esgoto. Desaparecendo por enquanto. Com isso, Leon consegue voltar e encontrar Ada finalmente. Ali, ele a ajuda retirando um pedaço de ferro da sua perna. Leon não vai deixá-la sozinha. Ada já o salvou antes e agora era a vez dele. Assim, eles saem juntos, com Ada mancando, dizendo que precisam ir até o Nest, o principal laboratório subterrâneo da Umbrella, onde vão encontrar o vírus G, podendo assim evitar mais infectados. Com o chip que Ada conseguiu antes, eles conseguem acionar o mesmo bonde que tinha levado Claire até o Nest. E dentro dele, os dois conseguem seguir adiante. Ali, Ada pede pra que Leon consiga a amostra do vírus G pra ela, já que com a perna daquele jeito, ela não vai poder fazer muita coisa. E com isso, ela poderia evitar que o que aconteceu com Raccoon City se repita. Ela diz que Leon é a sua última esperança pra levar esse caso ao FBI. Mas Leon fica preocupado em deixá-la sozinha. Então, nesse momento, Ada o beija, dizendo que vai ficar tudo bem. E lhe entrega a pulseira de acesso. Enquanto isso, Claire andava pelos corredores ensanguentados do laboratório, onde combatia mais zumbis e até mesmo plantas infectadas que incorporaram em corpos e os manipulavam de forma horrenda. Ela encontra um chip que lhe dá mais acesso. E no meio do caminho, ela também encontra corpos de agentes especiais. Inclusive, num deles, encontra uma transcrição de áudio dizendo que eles estavam ali atrás de um alvo, além do vírus G e do antiviral na ala oeste. O alvo era William Burke. O antiviral tá na área oeste, então Claire encontra um novo chip de acesso pela área leste depois de usar um herbicida destruindo parte daquelas plantas infectadas. Indo finalmente pra área oeste, Claire lê e-mails de William Burke onde a Umbrella o acusa de não dar informações suficientes sobre o vírus G. E nesse mesmo local, existem também informativos sobre cobaias não resistirem ao contágio, causando mortes ou embriões defeituosos. Acontece que pra que o vírus G se desenvolvesse, os embriões precisavam se reproduzir num sistema genético compatível. Por isso, quando William Burke infectava outros como o Chef Irons, o embrião rejeitava o hospedeiro e o matava. É por isso que William queria Sherry. Ninguém melhor pra ser compatível geneticamente com ele do que a sua própria filha. Por isso, ela não morreu imediatamente depois de ser infectada com o embrião. Então Claire corre pra pegar o antiviral localizado no fundo do laboratório, trancado dentro de uma espécie de estufa. Só que quando ela vê o emblema daquela tranca, Claire percebe que é do mesmo tamanho e mesmo padrão do pingente de Sherry. Era isso. O pingente era a chave pro antiviral. assim, Claire o pega e parte de volta até o encontro da garota. Enquanto isso, Leon chegava no laboratório e partia por outra área se desencontrando com Claire, mas chegando depois no mesmo local. No meio do caminho, mais corpos de agentes especiais e com eles uma outra fita em VHS. Leon a assiste e vê como tudo começou ali mesmo. William Birkin desenvolveu o vírus G pra Umbrella, mas foi caçado por algum motivo por aqueles homens do Serviço de Segurança Especial liderados por Hank. Eles deviam levar o Dr. Birkin vivo até os seus superiores e deviam também pegar as amostras do vírus G e vírus T. Mas Birkin resistiu e acabou sendo baleado. O que aconteceu depois disso aos agentes foi visto na primeira fita, mortos por William transformado em monstro, chamado também apenas de G. Mas a ligação entre os acontecimentos ainda não fazia sentido. Como William tinha se tornado aquela criatura? O que Leon percebe é que aquilo tudo tinha acontecido bem ali onde ele estava agora. E no final do laboratório ele encontra a estufa aberta por Claire e nela encontra uma amostra do vírus G. Assim, Leon a pega e volta ao encontro de Ada. Nesse meio tempo Claire chegava até o laboratório de Annette onde tinha deixado Sherry e a própria Annette estava ali agora mas machucada. Talvez ela tenha tido algum encontro com William Birkin. Annette num surto de consciência se lamenta pelo que está acontecendo com a sua filha mas com o antiviral que Claire conseguiu Sherry vai ficar bem. Não existe mais vírus G no seu sistema. É Annette quem não está muito bem agora e cai machucada pedindo desculpas por não ter sido uma boa mãe para sua filha e pede para que Claire a salve. Assim, lhe dá o chip de acesso a um caminho de fuga do laboratório. Inclusive, nesse momento um sistema indica a remoção não autorizada do vírus G a remoção que Leon tinha acabado de fazer. isso implica na ativação do código de autodestruição. Logo, o laboratório estaria em ruínas. Sem tempo para lamentar por Annette, Claire e Sherry precisam sair dali o mais rápido possível e partem até o elevador central que as levariam até um trem de evacuação. Enquanto isso, Leon tentava voltar também mas no meio do caminho William Birkin já na sua terceira forma surge no meio do caminho. Nesse instante Annette também aparece. Ela ainda não tinha morrido ela resistiu aos ferimentos e estava ali dizendo que iria parar aquela criatura que um dia foi William. É nesse momento que o monstro para e Leon questiona porque ela o chamou de William. Assim, ela explica a informação que faltava. Ela e o seu marido são os responsáveis pelo desenvolvimento do vírus G para Umbrella usar como arma biológica mas William via essa criação como o de sua propriedade o trabalho da sua vida. Por isso, Umbrella enviou a sua força militar os agentes liderados por Hank para confiscar o seu projeto. Mas depois que William foi baleado ele próprio se infectou com o vírus G e o seu corpo começou a entrar em mutação. Assim, ele se transformou naquele monstro que matou os agentes como visto nas fitas que levou a destruição de algumas amostras também do vírus T e que foram espalhadas por ratos infectando toda a cidade. E agora William sofria cada vez mais mutações até chegar nesse estágio. Annette devia tê-lo matado quando pôde mas não o fez. Agora William recobrava a consciência e golpeia mais ainda Annette assim somente Leon podia pará-lo nesse momento. Ali William numa forma cada vez mais monstruosa atacava por todas as frentes enquanto Leon também atacava com todo armamento possível. Isso até que finalmente ele consegue causar dano suficiente para que William pare de uma vez. ao voltar próximo de Annette ela estava quase morta pelos ferimentos internos e a única coisa que ela quer é que Leon destrua as amostras do vírus G. Mas aquilo era evidência ele iria levar isso para Ada para ser analisado pelo FBI. Só que Annette diz que ele não deveria confiar nela. Ada não é do FBI ela é uma mercenária contratada para pegar o vírus e vendê-lo a quem pagar mais por ele. Leon duvida disso mas fica desconfiado e ali Annette desmaia aparentemente morrendo. Assim quando Leon volta com a amostra e encontra Ada abrindo o elevador que levaria para a saída pelo trem de evacuação também ele a questiona sobre o que Annette acabou de dizer e a acusação se mostra real quando ela diz que é uma pena ela realmente estava gostando dele e agora vai ter que matá-lo para pegar a amostra Leon era só um peão no seu jogo talvez até aquele beijo foi só uma manipulação os dois se confrontam mas a sequência de autodestruição do laboratório começa a destruir o local e antes que qualquer um dos dois tomasse alguma atitude Annette ainda resistia e sem esperar dá um tiro que atinge o ombro de Ada a ponte onde ela e Leon estão começa a ceder fazendo Ada cair dali mas Leon a segura o problema é que a amostra do vírus cai no abismo subterrâneo e agora ninguém vai ficar com ela com isso Annette cai morta finalmente e Leon tentando segurar Ada não consegue mais por causa da destruição do local e assim ela também cai dessa vez num abismo pedindo pra que Leon se cuide Claire na sua descida ouve o anúncio da contagem regressiva de 10 minutos pra destruição total assim ela acelera até chegar num dos vagões do trem de evacuação enquanto ela o ativa com a bateria pra fazê-lo funcionar Leon sai do elevador central e vê a área de controle de câmeras onde visualiza Claire assim os dois se comunicam aliviados sabendo que ambos estão vivos e próximos Claire faz o trem de evacuação funcionar e inicia a descida dele por um elevador até os trilhos que seriam a sua saída dali mas os grunhidos que ela escuta dizem que o perigo ainda não acabou William Birkin ainda estava vivo agora com uma quarta mutação com todo seu armamento Claire ataca seja com tiros de ácido de metralhadora de magnum até que com dano suficiente o monstro finalmente tem uma explosão interna e é parado Claire volta pra dentro daquele vagão onde abraça finalmente Sherry e fazendo com que ele se encaixe nos trilhos a saída estava cada vez mais próxima só que Leon ainda buscava sua liberdade depois do contato com Claire Leon seguiu descendo pra evacuação mas o Mr. X surge mais uma vez a criatura ainda resistia viva mesmo tendo parte do seu corpo destruída por William Birkin antes era como se ele tivesse se regenerado de alguma forma e agora no meio daquela destruição era tarde demais pra Leon o Mr. X o pega só que a explosão das máquinas o soltam a autodestruição do laboratório faz com que os dois se separem e o Mr. X acaba sendo atingido pelo fogo das explosões Leon aproveita pra correr o máximo que pode até um elevador que o levaria pros trilhos de evacuação só que o fogo que afetou o Mr. X em vez de pará-lo acabou fazendo algo muito pior ele destruiu o seu sobretudo que não era só uma vestimenta era também um casaco limitador de poder e sem ele agora o Mr. X o Tyrant T-103 se tornava um super Tyrant causando dano extremo Leon e o Mr. X ficam no mesmo elevador durante a descida e todo tipo de dano que Leon pudesse causar o monstro resiste o super Tyrant mal parece sentir tiros de Magnum diretamente na sua cabeça por exemplo uma criatura que causa dano extremo só poderia ser destruída com dano extremo é nesse instante que alguém aparece e joga um lança foguetes anti-tanque pra Leon esse alguém era Ada que de alguma forma não explicada tinha sobrevivido aquela queda de antes e agora nas sombras devolve o favor de salvar a sua vida a Leon com isso sem saber de onde aquela arma surgiu o rapaz simplesmente pega o lança foguetes e com um tiro preciso ele explode o Mr. X o Tyrant finalmente tinha sido completamente destruído agora no nível inferior Leon vê o trem em andamento pra evacuação assim ele consegue correr e alcançá-lo era o mesmo trem onde Claire tava com Sherry os três finalmente se encontraram e tavam prontos pra sair desse pesadelo finalmente só que antes de poder comemorar um tremor é sentido aquele ainda não era o fim o tremor acontecia no último vagão do trem então Leon equipa aquele mesmo lança-foguetes e vê ninguém menos que o William Birkin agora extremamente evoluído numa quinta mutação G que parecia ser só uma massa grotesca de carne dentes e órgãos devorando o vagão Leon dispara naquele olho gigante fazendo William recuar um pouco o suficiente pra que Claire conseguisse desacoplar aquele último vagão e com a autodestruição do laboratório o vagão e o William Birkin são totalmente consumidos na explosão matando o monstro de uma vez por todas finalmente Leon Claire e Sherry chegam do lado de fora depois de passar toda a noite naquele inferno surgindo na superfície ao amanhecer do lado do lado de fora eles veem um caminhão seguindo pela estrada e se questionam se a epidemia se espalhou pra fora de Raccoon City assim Leon para na rodovia pronto pra qualquer problema mas o caminhoneiro simplesmente passa mostrando o dedo pra aquelas pessoas paradas ali no meio da estrada um homem nada agradável mas pelo menos não parecia infectado sem saber se esse era o fim ou não Leon vai caçar a Umbrella e os responsáveis por isso a todo custo enquanto Claire sabendo que o seu irmão tá na Europa vai partir atrás dele mas por enquanto Leon Claire e Sherry ficam juntos à procura de um lugar pra finalmente poder descansar e é desse jeito que termina a história Então é isso pra entender melhor o universo geral de Resident Evil dá uma olhada no vídeo que eu deixei linkado na descrição onde eu apresentei melhor a franquia e lembrando que como o cenário dos dois personagens não se complementam muito bem nessa versão remake algumas coisas nesse vídeo tiveram que ser livremente adaptadas pra fazer mais sentido e claro que esse é na teoria só o segundo jogo da franquia a partir desses eventos muito mais coisa aconteceu como por exemplo a sua sequência abordando o retorno de Jill Valentine agora contra Nemesis mas isso é história pra outro vídeo por isso se você ainda não é inscrito se inscreve no canal deixa seu like se você gostou me segue lá nas redes sociais e compartilha esse vídeo com seus amigos muito obrigado valeu e até mais e aí Obrigado.